Usa o teu voto, constrói uma maioria que te defenda. Pelo salário, pela pensão, pela saúde, pela educação, pela habitação, pelo clima, o voto é no Bloco de Esquerda. É o voto que desempata, que vence a direita e garante uma maioria à esquerda. É o voto que ganha, porque derrota André Ventura. Dia 30, vota no Bloco de Esquerda.